Olá pessoal aqui é Fábio com o canal curioso, minha gente hoje vamos conhecer um pouco da trajetória desses dois grandes atores, a atriz Landy Francisco e o ator Antônio Firmino, vamos conhecer um pouco mais sobre suas trajetórias, mas antes se inscreve no canal, deixa seu joinha, seu comentário e vamos embora para o vídeo. Com quase 50 anos de carreira na televisão brasileira, a atriz atuou em novelas como a primeira versão de Pecado Capital, Barriga de Aluguel e Cheias de Charme, no seu mais recente trabalho ela esteve em Malhação Vidas Brasileiras, a veterana na dramaturgia e com muitas novelas de sucesso no currículo, Lady Francisco morreu no sábado dia 25 de maio de 2019 aos 84 anos, Na época ela estava internada desde o dia 28 de abril daquele ano após ter sofrido uma queda e fraturado o fêmur, a atriz estava ativa na profissão que escolheu ao longo dos 46 anos de carreira na TV, Lady Francisco esteve em Malhação Vidas Brasileiras em uma participação na temporada de 2018 da novela como a milionária Lorraine, esse foi o último trabalho da atriz na TV Globo. De 2013 a 2015 Lady Francisco atuou em 3 novelas em um seriado, em Saramandaia de 2013 Lady Francisco foi Silmara, a mulher barbada, já em Louco por Elas ela interpretou Loreta. 2014 foi o ano da geração Brasil, novela na qual ela foi Marlene e em 2015 em Totalmente Demais ela viveu a dona de pensão Fátima. Cheia de Saramanda em 2012 foi um reencontro na carreira de Lady Francisco, ela participou da novela Vivendo uma Cartomante e contracenou com Claudia Bell que interpretava a cantora Cheyenne na trama. As duas já haviam trabalhado juntas há mais ou menos 22 anos em Barriga de Aluguel de 1990. Em 2007 Odete foi a personagem interpretada por Lady Francisco em Duas Caras, já em 2005 a atriz era generosa de alma gêmea. Na década de 90 além de Barriga de Aluguel Lady Francisco esteve em novelas como Por Amor de 1997 com Madame Consuelo. O Amor Está No Ar de 1997 com Condé. E em Explode Coração de 1996 quando ela foi Carmen. Lady Francisco começou sua carreira na TV nos anos 70. Entre 1975 e 79 a atriz atuou em 9 produtos de dramaturgia. Como já dito infelizmente a atriz nos deixou no dia 25 de maio de 2019 aos 84 anos de complicações respiratórias no Rio de Janeiro. Mas você já conhecia algum trabalho dessa grande atriz? Já deixa aí nos comentários. Antônio Sérgio Firmino nasceu em Belo Horizonte no dia 15 de janeiro de 1979. Foi um ator baralhino e modelo brasileiro. Natural de Belo Horizonte e de uma origem humilde começou a trabalhar aos 13 anos nos Correios. Jogou basquete no esporte clube ginástico de Belo Horizonte e interrompeu a carreira de atleta por causa da baixa estrutura para este esporte. Aos 18 anos se tornou modelo. Foi convidado para decilar e se encantou pelo palco. Resolveu estudar teatro e se formou pela fundação Clóvis Salgado. Também é formado em Cló-Palhaço. Era ator desde 2003 e seus dois maiores personagens na Rede Globo foram Apolo em Duas Caras e André em Viver a Vida. Alguns trabalham como ator de Antônio Firmino. Em 2013 ele fez Sangue Bom, o Evandro. Em 2011 ele fez Morte e Assopra, o Igor. Em 2010 ele fez Passion, o Amante de Estela. Em 2010 também ele fez Os Caras de Pau. Em 2009 ele fez Viver a Vida, o André. Em 2009 também ele fez Toma Lá da Cá, o Negão Sob Medida. Em 2008 ele fez Guerra e Paz, o Márcio. Também em 2008 ele fez Duas Caras, o Apolo. E em 2006 ele fez Pé na Jaca, o Beto. No cinema ele fez em 2008, Meu Nome Não É Johnny, o Médico. E em 2013, O Casamento de Gorete, o Boy 2. No teatro ele fez Borda de Sangue. Também no teatro ele fez Balcão. Também no teatro ele fez Aurora da Minha Vida. Também no teatro ele fez Dar Não Dói, O Que Dói É Resistir. Também no teatro ele fez Titu, O Menino do Dedo Verde. E também no teatro ele fez A Infância Perdida. Ele fez vários trabalhos ao longo de sua trajetória como ator. Mas infelizmente ele partiu cedo, a morte de Antônio Firmino. O ator foi encontrado morto dentro de sua casa, na Gadene Azul, Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com o Instituto Médico Legal, Firmino teve morte súbita. Bem minha gente, aqui é um pouco da trajetória desses dois grandes atores. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, quem gostar se inscreve no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Curte nosso vídeo que isso vai nos ajudar demais. E valeu pessoal!